É tudo nosso, Matheus! Harmonia! Já comei aqui em sais, beijei muito mais Hoje é tudo pra você Eu na caixinha, numa nasce, curtindo a nossa nasce O combinado de prazer, vamo! Vamo que, Matheus, vamo! Pela iratela e faz a gente arrepiar E até a luz do quarto faz a gente viajar Esse é o nosso clima, eu e a menina Oh, pai, embaixo, pai, joga tudo em cima e vem! O bebê-zona vai jogando na balícia Que essa cara de delícia gosta aí o que tu faz Oh, bebê-zona, de latim, tu empina Só pensar de botar em mim, jogando vai que vai O bebê-zona vai jogando na balícia Que essa cara de delícia gosta aí o que tu faz O bebê-zona, de latim, tu empina Só pensar de botar em mim, vai jogando vai que vai Vai jogando no piso É harmonia e MF É, é MF e harmonia Vamo que, Matheus! Você vai! Já comei aqui em sais, beijei muito mais Hoje é tudo pra você E na caixinha numa naiz Curtindo a nossa naiz Um combinado de prazer E até ali na pele faz a gente se arrepiar A meia-luz do quarto faz a gente viajar Esse é o nosso clima, eu e minha menina Oh, pai, embaixo, joga tudo em cima e vem! Oh, bebê-zona vai jogando Mostra aí o que tu faz Oh, bebê-zona, de latim, tu empina Essa coisa de botadinha vai jogando vai que vai Oh, bebê-zona vai jogando na malícia Com essa cara de delícia Mostra aí o que tu faz Oh, bebê-zona, vai jogando Com a harmonia Junto com o MF A gala liga vai devagar Oh, bebê-zona vai jogando na malícia Com essa cara de delícia Mostra aí o que tu faz Oh, bebê-zona, de latim, tu empina Essa coisa de botadinha Vai jogando vai que vai Show!